Eu ia fazer uma pergunta para você saber se o Ciro tem ideia de como vive o caminhoneiro no Brasil hoje. Eu não sou um homem da estrada, eu fiz duas viagens só, mas eu sou um cara que escuta o caminhoneiro há muito tempo, que eles me compram caminhões. E a situação hoje, Ciro, é de mendigagem do pobre do caminhoneiro. Tem muitos deles que estão brigando para tomar um banho e pagar R$ 6 ou R$ 8. Eu falo para eles que, no nosso interior, quem tem um patrimônio de R$ 200 mil numa mercearia, lá em Tianguá, tem uma Hilux parada na porta e o pobre do caminhoneiro não consegue trocar os pneus do caminhão dele. Em 1980, Ciro, um caminhão, que era o 1113 trocado, custava R$ 31 mil. O litro de óleo diz era R$ 15 mil e um pneu custava R$ 300 mil e um frete Fortaleza Belém era R$ 600 mil. Quando a gente puxa para 2022, hoje, um caminhão trocado custa R$ 525 mil, um pneu custa R$ 2.500 mil. O litro de óleo está R$ 5.65 mil e um frete Fortaleza Belém está R$ 1.200 mil. Tudo se multiplicou 700%, R$ 1.500 mil e um frete só 100%. Mas vamos conversar aqui, Luiz, para a gente ser útil para o caminhoneiro que está nos ouvindo. Vamos conversar aqui. Você acha que isso é maldade de alguém? Você acha que alguém decidiu perseguir os caminhoneiros para a gente ficar agora fazendo demagogia, como o Bolsonaro fez e depois deixar... Pior que ele se sente uma vítima. Não, não. A gente precisa... São vítimas mesmo. São vítimas mesmo. São o lado talvez mais selvagem da economia brasileira, da injustiça, da selvageria da economia brasileira. Agora, deixa eu explicar de novo para vocês. Por isso que a gente não pode discutir com um caminhoneiro só frete, pedágio, preço de combustível e tal. Isso tudo é muito importante, mas tem que entender o que aconteceu para essas coisas ficarem assim. Então, veja, por que o frete não cresceu? Porque não tem carga. E aumentou muito a necessidade de pessoas trabalharem de forma autônoma. E um dos caminhos é pegar um caminhão. Ou pegar um carro de aplicativo, ou pegar uma motocicleta de aplicativo. Sabe esse fenômeno da precarização do trabalho no Brasil, Bocão? Sabe quantas pessoas estão? Não é minoria, não. 70 de cada 100 trabalhadores. 70 de cada 100 trabalhadores no Brasil hoje estão trabalhando em uma jornada de 70 horas semanais para levar para casa uma renda média de R$ 1.800,00, sem direito a nada, como vocês não têm. Nem férias, nem décimo terceiro, nem coisa nenhuma. Mas tem o seguinte, a idade vai chegar. A velhice vai chegar para todos nós. E como é que vai ser? 70% do povo trabalhador envelhecido sem acesso à Previdência Social. O Brasil está separando a classe pobre da média, quando a rica, pelos preços das coisas que estão chegando aí, o pessoal não está conseguindo. Então veja, nós destruímos a indústria nacional brasileira. Então hoje, por exemplo, pneu, tudo importado. Autopeça, tudo importado. 80% do valor de um carro... Não, tem uma fábrica de carro lá em São Bernardo do Campo, tem uma Volkswagen em Taubaté, não sei o que e tal. Quando você vai olhar, 80% do valor daquele carro produzido no Brasil vem do estrangeiro. Portanto, o que aconteceu com o dólar? Por isso que eu estou tentando todo dia pedir a Deus que ilumine a minha palavra. O que aconteceu com o dólar no mesmo período? Faça essa conta. Aí você vai entender por que todos os custos do caminhoneiro explodiram acompanhando o dólar e a renda que é em real ficou. Por quê? Por que ficou? Porque a economia parou. Olha, o Brasil de 1930 e 1980, eu estudo muito isso, está aqui no livro a explicação toda, vou deixar um para vocês, uma hora dessa de insônia aí, vale a pena, é uma linguagem o mais simples possível, mas é isso que nós precisamos discutir. Eu não vou deixar de discutir frete, pedágio, preço de passagem, seguro, tudo isso, vamos discutir. Tabelamento de frete, frete mínimo, você sabe quando é que eles vão cumprir isso que o Bolsonaro prometeu, botou na lei, nunca. É difícil. Não vão cumprir. Então, veja, o Brasil precisa ir na raiz desses problemas, com os prazos necessários. Então, reindustrializar o Brasil, para que a gente possa o seguinte, vamos pegar um caminhão, tudo bem, agora o caminhão, outro dia eu estou aprendendo, estou aprendendo que eu também estou... Dá um viagem com nós. É, eu vou, vou com o maior prazer, uma hora dessa eu vou mesmo. Mas outro dia eu gravei um programa, vocês não devem ter visto, eu gravei um programa dirigindo. Eu fui numa área que podia, gravei um programa falando para vocês, tentando falar de forma mais simples, isso que eu estou tentando explicar agora de forma mais chata. Mas eu acho que é uma ocasião de dois líderes da categoria, que pode ter predileção política, partidária, seja por quem for, não me interessa. O que interessa é que vocês precisam saber o que é que vocês devem exigir de todos. Porque na lambança, meu irmão, vocês vão ser extintos. Nós estamos sendo extintos, o autônomo está sendo extinto. É isso que está acontecendo. E é de propósito. Vai sobrar só os grandes empresários, que foi quem usufruiu dos benefícios do pró-caminhoneiro, que devido a tantas regras e tantas exigências, quem tinha pouca renda acabava não sendo aprovado. E quem foi aprovado e acabou pegando por um belo desconto, como diz o Impostos, como acabou de falar o Luiz Aragão, foi os grandões, que estão só comendo os pequenos. Mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. Sabe a pandemia? Nós fizemos aí um mutirão de pressão, não sei o que e tal. O Banco Central passou um trilhão, de novo, um trilhão é dinheiro que gente besta como nós não sabe contar. Um trilhão é mil bilhões. Um bilhão são mil milhões. Você vê o tamanho do dinheiro. O Banco Central tirou do dinheiro do povo brasileiro um trilhão e passou para os bancos particulares ajudar os setores todos, por causa de enfrentar a pandemia, a queda da atividade econômica e tal. Sabe o que eles fizeram, os bancos, com esse dinheiro? Emprestaram de volta para o governo. O governo deu para eles sem juros e eles pegaram e emprestaram de volta para o governo com juros que agora está em 10,75% ao ano. Então é o seguinte, toda a estrutura no Brasil está montada para fazer isso. E é a política e só ela que é capaz de mudar. Então eles querem o quê? Que os médicos discutam o problema dos médicos, os caminhoneiros discutam o problema dos caminhoneiros, os professores discutam o problema dos professores e a grande tramóia fica sem discussão. E isso é o que eu vou fazer, trazer a discussão do que interessa, o modelo econômico e os seus desdobramentos na vida real do povo.